Senhoras e senhores, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com mais um pré-jogo da Série B. Santos e Brusque, 11 da manhã no Domingão, uma loucura em Santos, de manhã tem 10km de tribuna FM, ou seja, as ruas da cidade estarão completamente paradas, tirando eu, se eu acordar tempo vou correr a prova, ruim que é 7 da manhã no domingo, é complicado, então vou estar em movimento. Mas de resto, a cidade estará parada, se você vem de longe, de fora, para assistir, tome cuidado com a questão do trânsito. Termino minha corrida, se tudo der certo, corro para casa, tomo um banho gelado e vou desesperado para a Vila encontrar vocês para Santos e Brusque, 11 da manhã. A transmissão é só no Premiere, só no Premiere, fui na programação do Sport TV e tem lá um pré-jogo entre 10h30 e 10h59, o horário que está marcado, mas 11h começa um outro programa no canal, é só no Premiere a partida, uma pena, mais dificuldade para o torcedor encontrar o jogo do clube. Dizem que o calor não estará infernal amanhã em Santos, torço para isso, mas não aposto, porque se tem um lugar em que o clima-tempo erra a previsão do tempo, é Santos. É um negócio de doido, como eles dão a máxima de 30 graus, você pisa em Santos, está 39 no termômetro, é uma loucura. Enfim, contextualizei a situação da cidade, vamos falar agora do time do Santos, e sim, é pré-jogo de Série B, temos convidado para falar do Brusque, daqui a pouquinho cito quem é. No caso do Santos, a gente tem que falar da mudança no ataque, ou melhor, das mudanças no plural, no ataque. Todo mundo apurou e está cravando que Bigode e que Patati entram no time, no lugar, claro, do Guilherme, no caso do Patati, que está lesionado, e de Morelos, são as duas alterações que o Santos deve ter para essa partida. Então, claro, João Paulo, Xermon, Escobar nas laterais, Gil, Joaquim, Pituca, João Schmidt e Juliano, e aí vem as mudanças. O Otero continua, mas Patati e Bigode. Aí a gente tem que descobrir, o Otero vai na direita, o Patati na esquerda? O Patati nunca pisou do lado esquerdo do campo na vida, é uma hipérbole, mas é meio que isso. Ou o Otero será invertido? Talvez o Otero seja invertido, jogue na esquerda e o Patati na direita. De qualquer maneira, se for do lado esquerdo do Otero, você perde a questão da velocidade. O Otero não é um cara mais veloz para puxar contra-ataque como o Guilherme é. E aí você terá isso do lado direito com o Patati. A questão do Patati é o que eu falei no pós-jogo da partida contra o Glorioso, eu esqueci de quem que digam esses dias aí, meu Deus do céu, da Ponte Preta, desculpa a ponte. É que falta a visão de jogo. E o ponta no Santos, no caso o Guilherme, é também um armador. É também um armador. O Guilherme deu assistência para o Gil, por exemplo, participou de outros gols na Série B, deu assistência para o Furti, enfim. O ponta veloz no Santos, que puxa, que é o responsável pelo contra-ataque, precisa ter visão de jogo. E é, se for titular de fato, uma grande oportunidade para o Patati mostrar que aprendeu com seus erros e que agora tem essa característica no seu repertório, além de simplesmente driblar, não que seja fácil, é bom, continue com o drible e bater para o gol. Tem que ter essa armação. Pensando nisso, inclusive, é uma ousadia minha, de novo, não sei se ele jogará na esquerda ou na direita, eu teria treinado, se eu pensei no Patati como titular, com ele na esquerda, para forçá-lo a não levar para o meio e bater, e sim buscar o passe, buscar a armação, seria um ganho de repertório para ele. Vamos ver quem joga de cada lado. Particularmente, se você pensar nos reservas, seria o Pedrinho, o Pedrinho segue lesionado, não tem como jogar, não tem outra opção. Seria o Patrick, com todo respeito ao Patrick, ele mostrou nos dois jogos aí que ele entrou que não está rolando ainda. Não dá, precisa de mais tempo, ou sei lá se o tempo será o senhor da razão nesse caso e solucionará o problema de falta de ritmo, muito claro, do Patrick. De qualquer maneira, acho que não dá para ele jogar 90 minutos, mal conseguiu andar em campo contra a ponte, não teria por que ser titular. Estou um pouco surpreso, mas entendo a escolha do Carilho. No caso do Bigode, é até difícil falar, porque eu vou ser bem honesto, eu falei isso no resenha de sexta, se eu não me engano, e repito agora nesse pré-jogo para vocês. Eu não vejo o Bigode muito diferente do Morelos nessa temporada. Para mim, o melhor entre os três centroavantes, ou quatro, se contar o Enzo que jogou, é o Furt, e acho que ninguém vai contestar isso. Mas eu não vejo o Bigode com grande movimentação, com grandes participações. Eu vejo o Bigode desde o começo do ano, e claro, ele teve uma pausa aí por lesão, mas com muitas dificuldades. Claro que hoje você tem uma briga entre o Morelos que jogou nada, absolutamente nada. Teve vídeo quinta-feira aqui explicando como eu enxerguei essa partida. E o Bigode, que também entrou mal, mas enfim, pouco tempo, não dá muito para fazer uma escolha de confiança. É isso aqui, é a certeza que vai bem. Não dá. Mas o Morelos precisava sair, defendo essa ideia, vamos ver se o Bigode começa a se consagrar. Eu lembro que quando o Bigode foi contratado, enfim, no final do ano passado, no começo desse ano, não lembro quando eu publiquei o vídeo, eu falei que achava que para a Série B o Bigode tinha um nível ainda para entregar. Chegou a hora de provar. Não que você precise provar algo para mim. Prove para si mesmo, prove para o Santos que te contratou, e para a torcida santista. Entendo as mudanças. O cara não muda taticamente. Fazer o quê? É a vida. E contra um time vai retrancado, e vocês vão ver em instantes a análise do Matheus Thyssen, que já participou aqui falando um pouquinho do Havaí também, quando eu trouxe dois convidados do Havaí. Do Bruce, que é só o Matheus, só entre muitas asas, porque ele é muito bom, o homem fala bem demais. É lá da Rádio Jovem Pan de Florianópolis. Ele entende do Bruce, entende de todos os times catarinenses, e trouxe uma análise focada até no fato de que o Luizinho, que é o técnico do Bruce, bastante contestado inclusive por lá recentemente, joga de forma mais reativa, de forma retrancada, mas na defesa. Então vai precisar ter muita movimentação no ataque do Santos, e eu não sei se o Bigode entrega isso. Tomara que sim. Como eu acabei de falar, o Matheus Thyssen vem aí para falar do Bruce, ele cita dois nomes curiosos. O primeiro é o do Dionísio, que não é o Dionísio que jogou no Santos, eu até fui procurar, então é outro, já se torna menos curioso. E o outro é o Osman, que no coletivo imaginário santista, sempre que o Osman joga contra a gente, eu vejo muita gente falando, putz, ele sempre mete gol em nós. Eu nem sei se é verdade, mas eu faço parte desse coletivo. O Osman deixou a chape após o catarinense e está no Brusque. O Matheus também fala sobre a situação do Luizinho, além da questão tática, e conta um pouco do histórico do Brusque. A gente tem tentado trazer isso aqui nesta Série B. Fiquem com o Matheus e comigo só após a partida de amanhã. Tudo bem, jovens? Eu sou o Matheus Thyssen, sou membro aqui do canal, eu sou repórter aqui na rádio Jovem Pan News Florianópolis, e é sempre um prazer inenarrável estar aqui de volta no Ouvinte Santos para falar um pouco sobre futebol, e dessa vez sobre o Brusque, adversário do Santos neste domingo. Bom, o Brusque é uma equipe recente no futebol, foi fundada em 87, ou seja, tem apenas 36 anos de fundação, vai fazer 37 esse ano, só que ela vem se despontando especialmente no cenário estadual nos últimos anos. Nas últimas cinco edições do Campeonato Catarinense, o Brusque foi finalista em quatro delas. Em 2020 foi vice-campeão, perdeu para a Chapecoense na final, em 2021 caiu nas semifinais, em 2022 foi campeão catarinense, o Brusque, sobre a equipe do Camboriú, e em 2023 e 2024, ano passado e esse ano, o Brusque foi vice-campeão nas duas vezes para o Criciúma. É uma equipe que também no cenário nacional vai aos pouquinhos começando a se estabelecer. Em 2019, o Brusque foi campeão da Série D, da quarta divisão nacional, em 2020 já subiu da Série C para a Série B, em 2021 se manteve na Série B, em 2022 caiu novamente para a Série C, e ano passado, em 2023, o Brusque foi vice-campeão da Série C da terceira divisão e, consequentemente, conseguiu o acesso para a Série B desse ano. Ou seja, para 2024, pensar em acesso do Brusque para a Série A, por exemplo, é um sonho muito distante, o objetivo do clube, sim, é permanecer na Série B esse ano. Bom, boa parte desse desempenho recente do Brusque positivo, inclusive presente na Copa do Brasil, por exemplo, o Brusque está na terceira fase da Copa do Brasil, joga semana que vem o jogo de volta contra o Atlético Goianiense, pela terceira fase. O Brusque, muito desse desempenho recente, passa pelo comando técnico, né? O técnico do Brusque é o Luizinho Lopes, que está no time desde a temporada passada, chegou no final de 2022, na pré-temporada, e comandou o time desde 2023 para cá. Ou seja, foi vice-campeão estadual duas vezes e ano passado conseguiu o acesso da Série C para a Série B. É um técnico que gosta de um futebol um pouco mais reativo, e se a gente pensar no jogo contra o Santos, não tem por que a gente imaginar um time jogando diferente, né? Um time do Brusque, por exemplo, jogando de qualquer maneira que não seja fechadinho contra o Santos, com todo mundo atrás da linha da bola e jogando por uma bola, basicamente. Não tem por que a gente acreditar que vai ser diferente a postura do Brusque contra o Santos neste domingo. Bom, na Série C, aliás, perdão, na Série B, o Brusque vem fazendo uma campanha bastante irregular, né? São cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas, ou seja, um começo um pouco instável, que já começa aquela pulguinha atrás da orelha do trabalho do Luizinho Lopes, né? A gente sabe como é futebol, é a questão imediatista, mas, de fato, o Brusque não faz um bom começo de Série B. Vem de um empate em casa, 0x0 contra a equipe do Operário, era uma oportunidade boa para o Brusque ter um respiro, conseguir essa vitória em casa para jogar com um pouco menos de pressão, digamos assim, contra o favorito Santos, mas, por conta desse empate em casa, o Brusque vai um pouco pressionado também para essa partida contra o Santos Futebol Clube. Sobre o time, o Luizinho Lopes perde o Matheus Pivô lateral, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas, de resto, a gente pode imaginar um Brusque para essa partida contra o Santos, com o meio-campo um pouco mais reforçado, com três volantes no meio. Uma provável escalação do Brusque tem o Matheus Nogueira no gol, o Ronei na direita, na vaga do Matheus Pivô, dupla de zaga, Everton Alemão e Wallace, com Alex Juan fazendo a lateral esquerda. No meio-campo, aí sim os três volantes, o Rodolfo Potiguar, o Marcos Serrato e o Dionísio. O Dionísio até avança um pouco mais, mas ele é volante, de fato, de origem. Na frente, Dentinho, Olávio e Osman. É uma provável escalação, tem outras opções, como o Guilherme Queiroz, o Diego Tavares, um pouco mais na frente, mas como o Luizinho muda muito, roda bastante o time de jogo para jogo, é um pouco difícil de imaginar a escalação, né? Nesse sábado, durante a tarde, o Brusque faz o seu treino a pronto, o seu treino final, de fato, onde o Luizinho vai definir a escalação, como jogou no meio de semana contra o Operário, fez só um treino regenerativo, nesta sexta-feira, ou seja, de fato, o time não foi montado, não foi decidido pelo técnico Luizinho Lopes, mas o provável 11 é esse. Jogador de destaque, eu cito o Rodolfo Potiguar. Ele é um volante clássico, com camisa 5 clássico, brigador, pegador, assim, mordedor, meio Alisson, digamos assim, está longe de ser um craque tecnicamente, mas ele consegue ter uma saída de bola, consegue baixar junto aos zagueiros para oferecer essa opção na saída de bola. Tem um passe ok, tem alguns lançamentos visando os pontas e os atacantes que oferecem um certo perigo, não é nenhum primor técnico, mas de fato, na minha opinião, é a referência técnica desse time do Brusque. Eu acho que se o Santos, por exemplo, marcar a pressão e tirar essa saída de bola, essa saída de jogo com o Rodolfo Potiguar, o Brusque vai ficar muito sem ter o que fazer, vai só rifar a bola, e aí o Santos vai conseguir construir o seu jogo. É mais ou menos por aí que eu imagino o Brusque se portando nessa partida contra o Santos, tá certo? Era isso, sempre um prazer estar aqui no 20 Santos, obrigado Noronha, obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência, e eu volto aí no segundo turno, trazendo mais informações aqui das equipes catarinenses. Abraço!